Que não vai voltar, não vai tentar me entender Eu não fui nada pra você, eu deveria te deixar em paz Eu já não sei mais, não sei viver sem ter você Hoje eu queria te esquecer, mas quanto mais eu tento Mais eu lembro, não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você É difícil de aceitar Recomeçar do zero, levantar e caminhar Perceber que quem se ama, já não se importa com você E acordar sozinho, ouvindo o som da sua TV Obrigado 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 Obrigado